Beleza galera, fazer uma música aqui de uma música que eu compus, ela que vai ser o maior sucesso no nosso país, viu? E vai bombar aí na internet, foi do meu amigo Daniel Na segunda e na terça fomos trabalhar, só até meu dia mandou carnaval Juliane Sapim é quem estava lá, comandando a galera pra descarregar Na segunda e na terça fomos trabalhar, só até meu dia mandou carnaval Juliane Sapim é quem estava lá, comandando a galera pra descarregar Foi na quarta-feira, Marco tava lá, esperando o Joel para começar Quando o Joel chega, vai logo pegar, as notas fisca ou para lhe entregar Ele disse, ô Marco, tu tem que pesar, as entregas da loja quando faturar E no caminhão que tá encostado lá, tu bota os três pra descarregar Ele disse, ô Marco, tu tem que pesar, as entregas da loja quando faturar E no caminhão que tá encostado lá, tu bota os três pra descarregar Ele disse, tá certo, vou logo pesar, as entregas da loja pros carros liberar E no caminhão só depois do café, Sapim e Zé vai descarregar Ele disse, tá certo, vou logo pesar, as entregas da loja por carro liberar E no caminhão só depois do café, Sapim e Zé vai descarregar Também tem palão que já estava lá, lavando as caixas ele vai ajudar Lá pras onze horas a galera começa a chegar, todo mundo junto para terminar Valeu galera, um abraço e tudo de bom Exclusivamente pra vocês da fruta esquematizada A galera do descarrego do caminhão